Levanta sua mão assim pra adorar Quero falar pra você que você é Davi Você é Davi Por que clamas da mim, Samuel? Se eu já o rejeitei Prepara uma botija Eu quero hoje levantar o rei Na casa de Jessé Ali farei a minha presença Segredo Samuel Não olha para a aparência Levanta sua mão assim comigo, ó Tu pode ser pequeno, mas eu vou te usar Tu não pode ter dinheiro, mas eu vou te usar Você é rejeitado pela sua família Mas eu vou te usar Tu não tem o terno novo para colocar Tu não tem sapato novo para te tocar Quero te falar que hoje te chamei E vai sair daqui hoje o novo rei Segredo Samuel Não olha para a aparência Não olha para a aparência Segredo Samuel Não olha para a aparência Segredo Samuel Não olha para a aparência Mas Samuel eu tô chegando E a minha história vai mudar, não vai embora não Ainda tem mais um e é o menor que sou eu Cama Samuel, eu tô chegando E a minha história vai mudar, não vai embora não Ainda tem mais um e é o menor que sou eu Eu tô chegando E a minha história vai mudar, não vai embora não Ainda tem mais um E a minha história Faz a mão assim, não o seu peito assim Faz a sua mão assim, não o seu peito assim Isso Tu pode ser pequeno, mas eu vou te usar Tu não pode ter dinheiro, mas eu vou te usar Você é rejeitado pela sua família Mas eu, Deus, vou te usar Tu não tem o terno novo pra adorar Tu não tem sapato novo pra te gostar Quero te falar que hoje te chamei E vai sair daqui, ô, Jura Segredo, Samaraço, Súria Não olha para a aparência Segredo, Samuel Não olha para a aparência Segredo, Samuel Não olha para a aparência Segredo, Samuel Não olha para a aparência Eu quero te falar que ainda que você seja o menor Deus, ele escolheu os menores Cadê os menores? Cadê os menores? Segredo, Samuel Não olha para a aparência 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 Levanta a sua mão assim e dê o seu maior glória a Deus Aleluia! Glória a Deus Glória a Deus Uma vez nós fomos cantar em uma igreja E quando nós estávamos lá cantando O pregador falou que quem pulava, quem embradava era crente menino E o pastor falou assim, meu filho canta Logo após o pregador, eu falei, o que eu vou cantar? E então ele falou assim Sobe lá, eu peguei e subi E Deus me deu um hino na hora Você crê que Deus dá um hino na hora? E eu peguei na mão do pregador Percá, pregador Oh meu pregador Posso cantar algo da parte de Deus? Pode Tem certeza? Vamos cantar Foi assim que Deus fez comigo Glória a Deus Eu posso ser crente menino, mas não adotero Eu posso ser crente menino, mas eu não me vendo Eu posso ser crente menino, o Assi Show vai cantar Eu posso ser crente menino, o Assi Show vai cantar Eu posso ser crente menino, o Assi Show vai cantar Deixa o menino, o Assi Show vai cantar Então deixa o menino, o Assi Show vai cantar Então deixa o menino, o Assi Show vai cantar É melhor eu burlar É melhor eu burlar Eu posso ser crente menino, mas não adotero Eu posso ser crente menino, mas eu não me vendo Então deixa o menino, o Assi Show vai cantar Deixa, deixa, deixa Fico pra morrer de ver os crentes falando Que pular é coisa da carne, não é do Espírito Santo O que eu posso fazer se eu adorar a Deus pulando Se fosse jogo do Flamengo, que eu certeza ele estaria lá Então vem A fúria Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa, deixa Deixa o menino rodar Então deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Então deixa o menino rodar Cala a fúria E saio Então deixa o menino rodar A fúria A fúria A fúria Que está sobrevivendo nessa noite Eu sobrevivi A fúria A fúria A fúria É a fúria Foi pensando que ia morrer Um samaritano eu vi E eu posso te dizer Que eu sobrevivi Em meio às calúnias Eu sobrevivi Em meio às pedradas Eu sobrevivi Eu não morri Eu sobrevivi Eu não morri Roubado eu fui Naquele chão fiquei O sal queimava minha pele Não ajuda ninguém O sacerdote me viu Ele poderia me ajudar também Sabe por que não te ajudo Por causa da lei Oh meu Deus As horas iam passando A minha vida também Não conseguia me mexer Vulnerável eu fiquei O nevita me viu Ele poderia me ajudar também Sabe por que não te ajudo Vou falar de mim também Falei samaritano Ele falou vem Segurou em meus braços E falou só minha querida Não dou sua mão Mas samaritano Minhas cheirinhas São caras de tratar Foi tudo na minha conta O que eu vou pagar Deus vai te surpreender Quem menos te espera Vai te ajudar Fica tranquilo O samaritano Ele vai passar Deus vai te surpreender Quem menos te espera Vai te ajudar Fica tranquilo O samaritano O samaritano Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar E vai falar Vem, 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 vem Vem, vem Vai passar Vai passar Vai passar O único Do seu poder Vai passar Lá vai sair Oh, mas eu fui Eu tinha Me deixaram quase morto Naquele dia Fui pensando que ia morrer Um samaritano eu vi E eu posso te dizer Que eu Bebei o asco a luna Bebei o asco Pedrada à esquerda Lá naquele lugar Eu não morri Eu vou aqui Deus vai te surpreender Vai te ajudar Agora fica tranquilo O samaritano vai para a suriélia A live O samaritano vai passar Vai passar Vai passar Vai passar E vai Agora vem Vem Vai passar Tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Eu vou Fica, caralho, sépia Deus vai te surpreender Quem menos te espera vai te ajudar Fica tranquilo, o samaritano vai passar Me ajuda Ele falou, vem Segurou em meus braços Ele falou, sobe aqui, sobe aqui, sobe Mas sabe ele todo Traçou ele, nós somos do cara de cantar Foi tudo na minha conta Porque eu vou pagar Vai passar, vai passar Vai passar, vai passar Tá passando, vem, 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 vem Vai passar, vai passar Vai passar, vai passar Vem, 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 vem Vai, vai, vai passar Vai passar, vai passar Vai passar E vai falar, vem, vem, vem Fica tranquilo O samaritano vai pagar Fica tranquilo O samaritano vai pagar Vai pagar, né? Fica tranquilo Vai passar, vai passar Vai passar, vai passar A Palavra Que veio em visão A voz dos dias de Jeroboão Certamente o Senhor não fará Sem antes revelar Israel estava corrompido Pois fazia pra sempre os ídolos Se esquecendo que Deus não é cego, tudo pode ver As porinhas da ciência acertou Te divertiu, andou lhe dizer Nas suas palavras dizem Não pode sofrer Deus abate, seu povo Santifica, Deus não Eu peço ainda Com Deus é assim ou vai Mas a voz estava a profetizar Mas Jeroboão não queria parar Pois ele sabia que coisas boas a voz Não iria profetizar Deus quer te dar O meu rumo Quer te tirar Desse lixo e mundo Amor Ele é o que tu vê Amor Eu vejo o rumo Eu vejo o rumo Eu vejo o rumo Eu vejo o rumo Israel estava corrompido Forçam-se a prazer doito os ídolos Se esquecendo que Deus não é cego Tudo pode ver, tudo pode ver Mas porém a paz e a sacerdote de Betel Eu vou lhe dizer Quem sabe canta? Quem sabe canta? Eu me dão a lábara saio Com Deus é assim? Mas a voz estava a profetizar Mas o irmão não queria parar Pois ele sabia que coisas boas a voz Não iria profetizar Deus quer te dar E ele tirar desse lixo imundo Amor, me diga o que tu vê Eu vejo pro amor Eu vejo para a súbia Eu vejo pro amor Eu vejo pro amor É maçuro Eu vejo pro amor Eu vejo pro amor É maçuro Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo pro amor Eu vejo pro amor Eu vejo pro amor Eu vejo pro amor Eu vejo Eu vejo o tumor Eu vejo o tumor Me segura Eu vejo Eu vejo Ébia Astúria Passa, passa, passa Passa, passa, passa Ébia Astúria Cheguei aqui dentro, hoje só Deus sabe É difícil de falar Sou profeta, mas hoje não quero oportunidade Me deixa quietinho Só quero ouvir Deus falar Acontece que Ele nos usa a hora que Ele quer Pode ser inteiro Ou quebrar Como Jó usou uma ferramenta pra se coçar Hoje meu Deus vai usar quem tá quebrado Sou teu Deus Que me fala onde é que eu te deixei Teu silêncio já diz tudo não precisa falar Porque a resposta eu já sei Teu silêncio já diz Quando o resto do indústria Foi abençoado Cê sabe o que Ele fez Ele largou o cargo Sou teu Deus Sou teu Deus Que eu te uso Eu não te largo Pra Deus Não há diferença Só que é onde a mão de Jó Eu não alcançou O caco chegou O caco chegou Escute isso Diabo Eu te detesto Hoje eu tô quebrado Mas eu presto Canta caco Pega caco Roda caco Vai caco Vai caco Vai caco Vai caco Pego Te amo Pedra caco Eu te detesto Hoje eu to quebrado Mas eu presto Eu te detesto Hoje eu to quebrado Mas eu presto Eu te detesto Hoje eu to quebrado Mas eu presto Vai caco Tua graça Tua graça, não sei o que seria Com certeza eu morreria Se peguei, Senhor, me perdoa Eu sou pó e cinza Sem Tua graça, não sei o que seria Com certeza eu morreria Se peguei, Senhor, me perdoa Eu sou pó e cinza Perdão, Senhor, pelos erros que me cercam Pelas coisas erradas que um dia eu cometi Mas quando estou fraco Frota no meu coração Uma voz dizendo Filho, por favor, não para não Senhor, é tão bom Está totalmente em Deus Receitos Mas confesso a Ti Não tem sido fácil, não Mas todo mundo Canta-me e deram pasta Dobrado em alta voz Dizendo que a graça é lá Te basta Eu peguei a Bíblia e comecei a estudar Sobre o rei Davi Que insistia em pecar Mas Davi Estava muito arrependido Esseายavos Misericórdia, Senhor É motivo de eu não ser consumido Tua graça Eu não te E os erros que me cercam Pelas coisas erradas que o dia eu comentei Ah, Senhor, mas todo mundo Tenta me dar um basta Dubrado em alta voz Dizendo que não falo Eu peguei a vida e comecei a estudar Que insistia em pecar Mas Davi estava muito arrependido Misericórdia, Senhor, eu vou te mudar Não ser consumido Tua graça, eu vou te mudar Não ser consumido Tua graça, tua graça Tua graça é nosso É graça Ele não ser consumido Tua graça, tua graça Tua graça Tua graça, tua graça Tua graça, tua graça Eu rasgo a minha cabeça Eu rasgo a minha cabeça E me jogo de joelhos no chão Mas se for, Senhor, não me deixa não Por causa de uma paixão Senhor, eu sei Eu peguei Eu mato em Lurias Sei que eu peguei Para de chorar Eu já te perdoei Para de chorar, Davi Eu já te perdoei Para de chorar Eu já te perdoei Tua graça, não sei Com certeza eu morreria Se ver quem chegou Me perdoa Me perdoa Eu sou o poesia Eu sou pó Sou pó Eu sou pó Me perdoa Eu sou o poesia Eu sou pó Eu sou pó Eu sou pó Eu sou nada Eu sou nada Eu sou o poesia Quando o povo de Deus se reuniu Para reconstruir A obra que tava parada no tempo de Neemias Quando viram o alicerce daquela obra se firmar Se lembraram da promessa e de alegria Começaram a chorar O povo trabalhava de manhã à noite pra valer A obra tava andando, dava gosto, queria tá lá pra ver Quando a obra anda, seus inimigos te oferecem pra te ajudar Mas cuidado profeta Mas cuidado profeta, ajuda que nada ele quer se infiltrar Eu te pergunto, é assim que eles querem te ajudar Mandando carta Mandando carta pra um rei pra fazer essa obra parar Para essa obra por um tempo, ele até conseguiu Só que chegou outra carta Só que chegou outra carta inimigo da igreja E você caiu Ei, fique sabendo que essa essência de fazer a obra tu não tira não Pode tirar de mim a paixada Mas eu cavo com a mão Eu cavo com a mão Eu cavo com a mão Mas eu cavo com a mão Eu cavo com a vontade Eu cavo com a mão Mas eu te pergunto É assim que eles querem te ajudar Mandando carta pra um rei pra fazer essa obra parar Para essa obra por um tempo, ele até conseguiu Só que chegou outra carta inimigo da igreja Você caiu Mas eu vou cavar até fazer meu dedo furar Não admito Sai daqui sem fazer essa água jorrar E até pensaram Que eu caí, meu irmão Só que eu não caí Eu só tô agachando Cavo com a mão Cavo com a mão Cavo com a mão Olha aqui Cavo com a mão Eu cavo com a mão Eita É assim mesmo, minha filha, cabe com a mão mesmo, viu? Não deixa o inimigo desanima não Mulher, ouça, calma Ei, fique sabendo que essa essência de fazer a obra tu não tira não Pode tirar de mim a paixada Mas eu cavo, rá Eu cavo, mas eu cavo com a mão Mas eu cavo com a mão 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 Ei, ei Eu te pergunto É assim que você quer me ajudar É Mandando carta pra prefeitura Pra fazer um negócio, meu Deus do céu Para essa obra por um tempo Você até conseguiu Só que chegou a outra carta Inimigo da igreja Você caiu Mas eu vou cavar Até fazer meu dedo Eu cavo com a mão 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 Eu tive quando eu falei Onze estrelas, sol e lua Foi o que eu sonhei A cúnica que papai me deu você roubou Sujou ela de sangue pra dizer que uma fera me matou Ao tempo atrás você me desprezou Agora pra falar comigo vai ter que se ajoelhar E olha pra cima Pois eu sou José, o governador Glória a Deus Por inveja no passado você me jogou E no fundo do poço eu fui parar Última vez que te vi você estava em cima Me jogando para trás Escravo me tornar Na palma da mão No meio das provas e lutas eu me levantei E governador do Egito eu José Veio a me tornar Na sua cidade hoje falta comida Mas sou eu que vou te alimentar Com o bem eu vou pagar Com o bem tu vai pagar Não me despreza Não me despreza vida eu morro da gigante Não me despreza vida eu morro da gigante Eu posso ser pequeno mas amanhã eu sou gigante Não me despreza vida eu morro Você não sabe que o mundo gira Tu pode estar embaixo mas amanhã Você não sabe que o mundo gira Não me despreza vida eu morro da gigante 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 Por invasão no passado você me jogou E no fundo do poço eu fui parar Última vez que te vi você estava em cima E jogando para trás eu escravo me tornar No meio das provas e lutas eu me levantei E governador do Egito do José veio a se acordar Na sua cidade hoje falta comida Mas sou eu que vou te alimentar Com o bem eu vou pagar Não me despreza, a vida é uma roda gigante Não me despreza, a vida é uma roda gigante Eu posso ser pequeno, mas amanhã eu sou gigante Não me despreza, a vida é uma roda gigante Você não sabe que o mundo gira Eu posso cair embaixo, mas amanhã eu tô em cima Você não sabe Só quem dá glória, Deus agora Vai tá lá em cima Você não sabe que o mundo gira Eu posso cair embaixo, mas amanhã eu tô em cima Pode sonhar Você não sabe que o mundo gira Escute isso aqui, ó Escute isso aqui, ó Hoje você me abraça e me beija Me chamar até de amor Tá me tratando hoje assim Só porque Deus me exaltou Lá no passado eu me falava Que a mulher de Potifar eu assediava Mas vai falar hoje comigo Tem que ser corário e agenda marcada Pode sonhar Pode sonhar É, pra sonhar 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 Suriébia É, pra sonhar Na minha distância a vida é uma roda gigante Eu posso ser pequeno, mas amanhã É, pode sonhar Pode sonhar Pode sonhar Pode sonhar Pode sonhar Podia vender, podia dar, ou até penhorar, Mas resolvi lembrar, Estou contente que minha adoração foi diferente, Mas Jesus agradou, A ser vigente que não gostou, Não há ninguém, Que vai me dizer como eu devo adorar, O cabelo é meu, o nardo é meu, Que comprou fui eu, Eu respeito o seu jeito de adorar, Então por favor, Eu respeito o meu, E se eu começar a rodar, Eu não tô me amostrando, Eu só tô adorando, E se você levantar essa mão pra adorar, Tu não tá se amostrando, Tu só tá adorando, Quero aproveitar porque o mestre tá na minha frente, De adoração não é melhor nem pior, É apenas diferente, O cabelo é meu, o nardo é meu, Quem comprou fui eu, Eu tô na prova, deixa adorar, Deus, se não gostou vai falar com Deus, O cabelo, o cabelo é meu, o nardo é meu, Quem comprou fui eu, Eu tô na prova, deixa adorar, Deus, se não gostou vai falar com Deus, Não me olha assim, É estranho ou não é, Mas é sincero, Mas é sincero, ei, Eu não tô me amostrando, Eu só tô adorando, É que eu tô na prova, minha filha, Eu só tô adorando, Eu não tô me amostrando, Eu só tô adorando, Eu não tô me amostrando, Eu só tô adorando, O cabelo é meu, o nardo é meu, Eu tô na prova, deixa adorar, Deus, se não gostou vai falar com Deus, Deixa eu rodar pelo amor de Deus, O cabelo é meu, o nardo é meu, Deixa eu, O diabo precisa saber, Se eu não adorar eu vou morrer, Não me olha assim, Judas, É estranho ou não é, Mas é sincero, Mas é sincero, Não me olha assim, Eu só tô adorando, Eu só tô adorando, Eu só tô adorando, Não me olha assim, Não, 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 Eu só tô adorando, Eu só à orar o ao 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 à ao 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desesperado, necessitado do seu amor Da sua unção, do seu perdão Faz moradiar no meu coração Sou uma casa vazia Pois não tem morador A portas, quem sabe vai cantar Eu não quero, não quero não Eu não quero fama para mim Eu quero sentir o seu amor Me ajude a sair desse mundo Me socorre, meu senhor Eu não quero ser nenhum grande rei Então vou por Lugar mais alto Que eu quero chegar É os seus bens, senhor Sabe, tô precisando Te ouvir pra conversar Mas não tem ninguém pra desabafar Um quarto de joelhos Chorando Desesperado, necessitado do seu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LORADOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não quero fama para mim Eu quero sentir o seu amor Me ajude a sair desse mundo Me socorre, meu senhor Eu não quero ser nenhum grande rei Nem tão pouco o imperador Lugar mais alto Lugar mais alto É aos teus pés Senhor Senhor Eu não quero te impressionar Sabe, coração desesperado pode errar Me ajuda a perceber Onde eu posso melhorar O que eu posso melhorar O que eu posso melhorar Eu não quero te impressionar Eu não quero te impressionar Sabe, coração desesperado pode errar Me ajuda a perceber Me ajuda Onde eu posso melhorar O que eu posso melhorar Amém. 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 Amém.